Olá, sexto ano! Estamos aqui para mais um dia de aula de produção textual. Estamos iniciando mais um mês, certo? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso material, certo? Lembrando que na aula passada, na agenda, eu mandei duas atividades, certo? E eu gostaria de esclarecer mais um pouco sobre a atividade, certo? Que é justamente a questão da leitura da agenda, certo? Na aula passada, eu enviei uma produção textual que estava no livro, que foi explicada no vídeo. Esta produção ia ficar no caderno e na agenda do sexto ano. Foi também uma atividade avaliativa, que era uma segunda proposta, né? Um segundo texto que vocês iriam fazer, ok? E iriam mandar por e-mail, né? Iam tirar foto lá do caderno, do texto feito e mandar para o e-mail. Quero já agradecer as pessoas, os alunos, né? E os responsáveis que enviaram os e-mails, certo? Já recebi todos, estou respondendo aos poucos, ok? Gostei muito dos textos que vieram, ok? Um texto muito bem explicado, realmente, dentro da situação e dentro da proposta que foi pedida, ok? Esse sexto ano, então, eu quero realmente agradecer a vocês. A letra de muitos estava ok, a estrutura do texto, então, deu para perceber que realmente vocês aprenderam sobre o gênero notícia, certo? Então, atividade avaliativa, o tio está respondendo os e-mails, né? Muitos de vocês já podem checar os e-mails de vocês, lá eu faço as explicações, né? Digo o que foi que vocês acertaram, de como é que está a estrutura do texto, dando retorno a vocês a estes e-mails, certo? Então, agora nós vamos dar continuidade ao nosso material e nós vamos aprender mais um novo gênero textual, certo? Então, na nossa aula de produção textual do sexto ano, o que é que nós iremos aprender hoje? Na unidade 4, capítulo 2, nós iremos falar um pouco sobre o gênero poema, né? Então, nós vamos estudar aqui os poemas, é um gênero textual bem diferenciado do que nós estávamos estudando anteriormente, certo? Nós, no gênero textual poema, nós saímos desse âmbito voltado para a narração, saímos da descrição e iremos nos inspirar a colocar os nossos sentimentos, a espiral que nós iremos realmente reproduzir dentro de um texto de poema, que tem toda uma estrutura com relação a isto, certo? Então, nós iremos ver aqui, primeiramente, o que é a poesia. Então, nós temos realmente, quando nós estamos estudando este gênero textual, uma certa peculiaridade de falar, Ah, isto é uma poesia, isto é um poema e essas duas palavras, elas vão se infundir com a questão aqui do significado. Então, para a gente aprender aqui o gênero poema, certo? Que o gênero textual realmente é o poema e não poesia, eu vou explicar a diferença dos dois, ok? Então, aqui, poesia é uma definição mais abrangente e contempla diversas manifestações artísticas e formas de expressão. Então, dentro da nossa literatura, nós temos vários escritores, escritores tanto de texto em prosa como texto em poesia. Então, a poesia é o gênero de uma forma totalitária, ou seja, cada escritor tem o seu jeito de escrever o seu poema. Então, esse jeito de escrever esse poema, este formato de cada escritor é o que nós chamamos de poesia. A poesia de Carlos Drummond de Andrade, a poesia de Manuel Bandeira, a poesia de Patativa do Açaré. Então, é o texto, todos os textos que estes escritores estão escrevendo. Por isso que a definição de poesia é mais abrangente, porque ela está falando no total, certo? De modo geral, entende-se por poesia, que é justamente a emoção, o aspecto imaterial do texto. Como é que este poeta está colocando a emoção, os sentimentos no seu texto? Então, a gente vai ver aqui que nós temos uma variabilidade de formas de como eu posso escrever esse texto, certo? Assim como podemos encontrar poesia, onde? Em poemas, o que nós iremos aprender hoje? Em canções, que eu posso muito bem escutar uma música. Vocês aí estão nesse momento de isolamento social em casa. Então, muitos de vocês estão realmente utilizando bastante a questão da utilização do celular para escutar música, para ver realmente um vídeo. Nos finais de semana, nós estamos aí repletos de lives dos nossos artistas. Então, nós estamos assistindo esses artistas a cantarem, a executarem a sua profissão aí, a sua música em casa. Então, a gente também pode expressar e encontrar a sua poesia nessas canções. Por exemplo, os nossos artistas, vamos dar um exemplo aqui como a Marília Mendonça. A Marília Mendonça tem como a sua poesia umas canções mais poéticas. Se eu pego, por exemplo, vamos pegar aqui uma banda, certo? Os aviões do forró, no caso, o chão de avião, a gente já tem na poesia deste grupo voltado mais para o forró. Ou seja, eu tenho músicas românticas, como também eu tenho músicas com outras temáticas. Então, para cada artista, para cada cantor, eu tenho uma poesia, eu tenho um estilo que aquele cantor tem de se utilizar mais para as suas músicas, certo? Então, é só para vocês entenderem melhor. Nós também temos poesia onde? Em texto narrativo? Sim! Nós vamos ter escritores que escrevem textos narrativos, que ele tem o seu modelo, o seu estilo. Peças publicitárias, pinturas, filmes. Então, cada um vai ter um gênero, vai ter um estilo. Então, esse conjunto de gênero e de estilo, a gente vai chamar de poesia. Então, por isso que tem a forma mais abrangente, certo? Para vocês entenderem melhor, e mais um exemplo, né? Cada professor que vocês têm aí no colégio de vocês, vocês sabem a diferença de um professor para outro, né? Cada professor dá uma aula de uma forma diferente. Então, a gente também pode dizer que cada professor tem a sua poesia. Cada professor tem o seu jeito de dar a sua aula, certo? Então, vamos passar mais aqui. Então, o que é poema? Aí sim, a palavra poema deriva do verbo grego poem, que significa fazer, criar, compor. Quando eu falo em gênero textual, eu vou falar do gênero textual, poema, e não poesia. Então, a partir de agora, né, espero que tenha ficado claro que vocês vão falar. Aí eu vou escrever o poema, porque poema é o gênero textual. Mas a minha reunião de poemas, eu vou chamar de poesia, certo? Então, acredito que agora tenha ficado mais claro, ok? Se você aí em casa tem o hábito de escrever textos para publicar em um blog, ou para escrever no seu diário, né? Então, essa reunião de textos vai ser a sua poesia, porque cada pessoa escreve de um jeito diferente, ok? Então, os poemas são também poesias, mas usam a palavra como matéria-prima, né? A matéria-prima, ou seja, o que é que eu vou me utilizar para me escrever um poema? Justamente das palavras. Trata-se de obras em versos, composições poéticas, ou ainda refere-se à arte de retratar no papel a poesia. Ou seja, no papel, eu vou utilizar as palavras para me colocar as minhas emoções, né? Não é assim quando a gente escuta uma música, né? Eu consigo, aí, tanto criar uma imagem, né? Através da captação de cada palavra que eu escuto, eu consigo criar uma imagem. Às vezes, eu lembro de uma pessoa, eu lembro de um local, né? Então, essa palavra vai me remeter a sentir a emoção, certo? Vai me fazer eu lembrar de alguma coisa que eu vou rir, ou que eu vou chorar, certo? Então, o poema tem como matéria-prima justamente a palavra. São estruturados em versos e estrofes, os poemas existem por si mesmos. Ou seja, a composição do poema vai estar na base dos versos e estrofes. E, a partir de agora, a gente vai dar uma olhada justamente no que compõe um poema, certo? Então, o que eu preciso saber? Verso é como chamamos cada uma das linhas que compõem um poema, independentemente de estarem agrupadas ou não. Também chamados de verso, a forma que é escrita e não é em prosa, certo? Então, um texto que não está em prosa, um texto que eu não vou contar nada, nem narrar nada, que eu estou falando de poesia, né? Eu estou falando de poema, no caso, ok? Então, o que é o verso? A linha de um poema. Coisa que eu não posso me esquecer. Por quê? Porque eu posso fazer alguma atividade, por exemplo, de resolver uma questão de língua portuguesa que vai me pedir qual o significado da palavra no verso. Então, se eu não souber o que é verso, eu não vou conseguir resolver a questão. Então, o verso, gente, é a linha de um poema, certo? Independentemente do tamanho que ele tenha, cada linha eu vou chamar de verso, ok? E o que é o estrofe? Uma estrofe é como chamamos em cada uma das seções que compõe um poema. Ou seja, o estrofe, gente, é um conjunto de versos. Este é formado por alguns versos e as estrofes são separadas em um poema por uma linha em branco. Então, quando a gente pega um poema, lá na folha de papel, até mesmo no livro de vocês tem um poema para a resolução da atividade, certo? Que vai ser colocada aí para casa. Vocês vão perceber que existe uma separação de cada estrofe, um espaçozinho em branco. Então, o que é o estrofe? É justamente esse conjunto de versos, ok? Mais à frente, eu tenho um poema aqui para vocês e vocês irão perceber todos os elementos, ok? Sonoridade. Uso de rimas e repetições para dar um ritmo ao poema com o objetivo de tornar uma leitura agradável de um poema. Ou seja, gente, os nossos poemas, eles têm uma sonoridade. À medida que a gente está lendo os versos e as palavras, a gente acaba tendo um sonzinho nas palavras, certo? Então, quando eu estou lendo um texto narrativo, eu não tenho essa sonoridade, mas no meu poema, eu posso ter essa sonoridade das palavras e dos versos. Ritmo é determinado pela alternação uniforme das sílabas tônicas e não tônicas dispostas em cada verso de uma composição poética, bem como pelos recursos utilizados pelo poeta e pela forma com que ele os organiza dentro do seu texto. Gente, na verdade, o ritmo é a forma como eu vou ler o meu poema. Tem poemas que eu posso ler bem lentamente e tem poemas que eu posso ler até de uma forma mais rápida, tanto porque um verso pode ter várias palavras ou ter poucas palavras. Então, dependendo disso, eu posso ter um ritmo. Assim como eu escuto uma música. A música tem uma melodia para cada letra. Então, a mesma coisa, certo? A rima é um recurso estilístico muito utilizado nos textos poéticos, sobretudo na poesia, a qual proporciona sonoridade, ritmo e musicalidade. Ou seja, o que vai dar realmente sonoridade, ritmo e música a este poema realmente é a rima, certo? Ela ocorre nos versos, ou seja, nas linhas dos poemas e designa a repetição de sons idênticos. Então, é justamente o quê? Em uma música, na letra de uma música ou até mesmo num poema, eu vou ter palavras que fazem a combinação justamente para me poder lembrar do refrão ou lembrar da música. Então, eu vou colocar aqui para vocês alguns exemplos de rima. Por exemplo, amor. Amor pode rimar com o quê? Com flor, calor, beijar flor. Então, geralmente, este finalzinho aqui, o OR, eu vou repetir nas outras palavras. Amor termina com OR. Pode rimar com o quê? Com flor, calor, beijar flor. Certo? Só por causa da sonoridade da palavra. Vida. Eu posso rimar com ida, singida, colhida, coração. Coração, grão, benção, missão. ou seja, terminação A1. Mundo. Mundo. Eu posso rimar com fecundo, profundo, contudo. Então, várias outras combinações eu posso colocar dentro do meu texto. Certo? Então, é só para mostrar a vocês o que é a rima. É justamente essa combinação das palavras devido à terminação delas. Então, tem várias músicas aí que a gente decora o refrão só porque as palavras são fáceis certo? Da gente poder memorizar. Ok? Então, passando mais à frente nós iremos ter o eu lírico. O que é esse eu lírico? Dentro do meu texto eu tenho aquela voz que fala dentro do meu texto que eu não sei quem é. Eu não sei se é um homem se é uma mulher mas pelo meu contexto eu posso identificar ou não. Então, por fim é importante lembrar que não é próprio do autor se expressar no poema mas se o eu poético ou sujeito lírico ou eu lírico. Muitas vezes, gente numa poesia o sentimento que está lá o poeta o autor do texto ele pode escrever por escrever. Por exemplo eu posso falar de amor e não estar apaixonado eu posso falar de ódio e não estar com raiva certo? Então o meu texto é apenas uma expressão mas eu posso não estar sentindo aquele sentimento para escrever o texto certo? Que quando eu estou dotado do sentimento esse meu texto fica mais rico certo? Mas quando eu não tenho isso eu posso também escrever o meu texto então aquela voz que está no meu texto é justamente o eu lírico que não corresponde muitas vezes com o que o poeta quer expressar certo? Então é um conceito que se designa a voz que se manifesta na poesia ou seja um eu na primeira pessoa porque está sentindo as sensações os sentimentos que é um eu fictício que a gente não sabe quem é certo? Então aqui tem um poema que está até no livro de vocês onde vocês vão fazer as atividades em casa que meus oito anos de Cacimiro de Abreu né? Então só para vocês para a gente ver aqui ó que saudade que tenho da aurora da minha vida da minha infância querida que os anos não trazem mais que amor que sonhos que flores naquelas tardes fagueiras a sombra das bonaneiras debaixo dos laranjais como são belos os dias de despontar da existência respira a alma a inocência como o perfume a flor o mar é lago sereno o céu um manto azulado um mundo um sonho dourado a vida um hino de amor né? Reticência porque o texto continua mas aí no texto no material de vocês vocês tem o texto na íntegra só para lembrar a vocês a linha do meu poema eu vou chamar de verso e essa quantidade de versos eu vou chamar de estrofe certo? que foi o que nós estudamos lá na frente certo? e só para mostrar a vocês que existe um espaçozinho aqui né? vou deixar aqui bem claro de um estrofe para outro que ele realmente o conceito estava dizendo que os estrofes são separados por um determinado espaço ok? e para finalizar só para mostrar a vocês a questão da sonoridade né? ao longo do texto a gente viu que as palavras meio que se combinam né? como a gente viu aqui ó tardes vagueiras bananeiras laranjais certo? existência inocência certo? então é sereno azulado dourado do amor né? então aqui a questão da rima da sonoridade no texto certo? isso aqui é para mostrar a vocês o gênero poema as atividades vão ser indicadas na agenda e até a próxima ok? e aí o gênero poema